Anteriormente em York, o retorno... Para, vá pra lá, para, vá pra lá, para, vá pra lá, para, vá pra lá, para... Para. Não esquece de deixar o like e vamos para a continuação direta do vídeo. Derrubei, 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 derrubei. Tem algum? Não. Os gílios não vão bater nele. Ah, minha página assarou. E esse era o alfa, galera, esse era o alfa. Ou seja, ele era o mais forte. Caramba dele, vai embora dele, vai embora dele. Eu tenho flecha normal aqui? Tenho. Matei. Boa. Pegou uma carizinha. Caramba. Top, galera. Top demais. Ah, minhas carnes nobres se estragaram. Tem que ser com carne normal, não tem problema. Não, não tem, não tem, não tem. Não tem. Já se pré... Lá vem o outro. Vou pensar em 16, esse é o mais fraco. Vai dar um golo na água aqui. Caramba, esse é aquele jacaré. Ih, empolgou. Tá bugado. Vocês viram aí, pode ter sido a flecha, né? Uma flecha só. Nível 44. Cara, por que não tomar os dois? Morreu. Tá morto. Rápido. Tá morto, né? Tá. Tem uma mochilinha. Mochilinha. Ó, uma flecha seletiva. Mais seis flechas. Pessoal. Agora, cadê o meu jacaré? Tá? Vamos tá verificando. Ô, passei. Ô, já tomou. Tomou, tomou. Toma, galera. Toma. Tomou. Ah, já tomou, mano. Vem. Com o apartamento. Me siga. Ih, galera. Anoiteceu, anoiteceu. Vamos voltar pra base. Espera essa noite passar. E assim que essa noite passar, a gente volta. Voltando aqui, galera. Prontinho, tá? Dei uma organizadazinha aqui. Bem de leve. Peguei só um... Um pouco de metal aqui. Inclusive, já derreteu. O metalzinho que eu tinha. Já conseguimos fazer a nossa bancada. Eu mexendo aqui, galera. E eu descobri que a gente consegue no mesmo local aqui da upgrade na cela dos nossos bichos. Ou seja, a gente consegue arrumar, conseguir uma cela muito boa já de início. Então, galera. Deixa eu só verificar o que bicho é esse aqui. Vou voltar à running. Deixa eu verificar que bicho é esse que tá pitando aqui. Acho que é só... É, só piranha. São só as piranhas que estão pitando aqui. Mas nesse dia, que amanheceu, é... Eu tô a fim de procurar um moshops, galera. Então, o objetivo de hoje é tomar um moshops. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso aqui queimando. A gente vai trazer pra cá esse material. Deixa as flechas. A galera vai levar só as flechas. Por garantia, guardar tudo. Vai apodrecer, mas... Não tem problema. Vamos levar só as flechas. Eu estou... Apenas assim. Eu acho que eu vou pegar... Esse couro que eu coloquei aqui. E... Cadê? Vamos fazer... Vamos fazer... As luvas... E... As botas. Por quê? Eu preciso de fibra. Por isso que eu quero um moshops. Eu consigo. Esse negócio de ficar pegando fibra na mão... É muito lento, galera. E o moshops é um dos melhores formadores de fibra que a gente tem. No início do jogo. Então... Vamos atrás desse moshops. Agora a gente colete bastante fibra mesmo na mão. A gente vai atrás desse moshops agora. Por questão de praticidade. Eu fiz o quê? Eu não preste atenção. Ah, fiz a bota. Então faltam só as luvas. Não costumo usar. Não estou pensando em fazer um odre desse só. Não vou não. Não precisa. Não precisa. A água não está sendo problema. O problema está sendo mais a comida mesmo. Coloquei um pouquinho de carne também para assar ali. Vou estar pegando. Porque a gente não está dependendo só das frutas aqui. Não sei se já assou. Ah, eu não assou todas. Mas... Estou colocando aqui. Eu vou com um raptor. Ele não é um dos raptors mais rápidos que tem. Até porque também ele está bem pesado. Ele está bem pesado. Essas carnes aqui. 90. Acho que ficou um pouco melhor. Não é o ideal. Mas vai servir. Vamos ver se a gente consegue encontrar um moshops dando soco por aqui. E que seja fácil de domar. Até porque também se precisar de carne junto você dá só um pulinho nos bichos e já coleta um pouquinho. Então vou pôr mais um nível. Acho que eu vou colocar um pouco velocidade. É, mas aumenta só um por cento e não compensa não. Eu acho que eu vou entrar na floresta aí. Quem sabe eu já não acho até uma... Ih, eu devia ter feito a... Se não sair quando eu fizer essa picareta, né? De metal. Para poder coletar cristal. Mas não tem problema não. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Vai ser muito difícil eu achar esse moshops aí. Tem um caminhozinho aqui. Vamos seguir esse caminhozinho. E vai só até aqui. A água está bem escura, hein? Não vou por aqui agora. Deixa o dia nascer mais. O sol raiar mais. Vamos ver o que a gente acha aqui na margem. Eu trouxe as nossas flechas. É isso aí que está grunindo aí. E aí, 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 aí. Dá um outro. Domei um pego sem querer, galera. Domei um... Devolve minhas flechas. Devolve minhas flechas. Eu dormi um pego sem querer. Olha só. Ah lá, meu outro. Ah, meu Deus do céu. Vai lá. Vamos ver o que é que tu tem aqui. É, tá só com as minhas frutinhas. Eu vou deixar. Vamos ver que já... Deve servir pra tu mesmo. Olha, tem um track. Qual será o nível desse track aqui, galera? É um paleio. 24. Ele ficou com raiva porque eu cheguei perto. Tem tartaruga. Tem mais raptors. Vamos dar uma explorada. Vamos dar uma explorada melhor. O cara tem um cerato lindão ali, hein? Pena que não é assim que toma ele. Rápido, tá ali. O cara tem um iguanodon aqui. Ele é bom pra farmar fruta, mas não sei se ele é bom pra farmar fibra. Vamos entrar um pouco aqui na floresta. Olha, já vi que aqui tem metal. Não é tão longe da base assim. Olha, tem outro track aqui. Qual é o nível desse? Vai, aparece o nível? Ele vai querer me atacar se eu ficar muito perto dele. Nível 60, galera. Acho que eu vou arriscar. Uma. Uma só. Nível 60. Pra vocês verem o quanto que é forte essa flechazinha azul aqui, galera. Olha, tem 19 major barrelzinha aqui. O trackzinho é bom, mas... Pra farmar minhas frutas... Vou deixar ele marcado aí. Só dar uma catadinha em outras frutas aqui. Só por garantir. Vai ser bem rápido até, mas... Só por garantir, galera. Cliquei só mais 7 major barrelzinha. Acho que vai ser o suficiente. O ponto... Tá subindo até aqui bem rápido. Essas 33 aqui vão ser o suficiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, tem outro Moshops ali, mata esse dele aqui só com garantia, o dele é 64, tem o outro ali, esse aqui é a Ale, hein? Peguei tudo aqui, peguei tudo, caramba, o Raptor subiu 11 níveis, vou aumentar um pouquinho o peso dele, pegar 200kg aqui, 200kg, agora vou botar aqui tudo em vida, vermigas, olha, meu problema é bater naquele track ali, acho que aqui foi, o track já domou, o track já domou, Essas aqui são falamentos terrestres, Carinha, um Moshops do Valeu, Mais um Lino, meio que deixar de carga aí, recuperar essa vida, sai track, sai track, sai track, tu que veio, tu que veio, tu que veio, Cara, eu vou parar o Raptor aí, vai se recuperando aí, 10 anos, bota mais um pouquinho de vida, deixa eu ver o que esse Moshops aqui vai querer, Esse aqui que é, Tinto Berry, Tinto Berry, Tinto Berry, Tinto Berry, Tinto Berry, Tinto Berry, Tinto Berry eu tenho, Tinto Berry eu tenho, E aí, Moshops, que nem o outro é? 8, é uma só, Farmador de Fibra, Acabamos de achar o nosso Farmador de Fibra, galera, Inclusive ele já tem algumas aqui, ó, Vamos lá, agora a gente vai ter que voltar pra base, Agora só tem uma pergunta, pra onde é, ó, eu sei que o track tá ali, Se o track tá ali, quer dizer que eu não faço a mínima ideia de pra onde tá a minha base, Tá, calma, aqui é uma praia, tá, eu acho que eu dei a volta sim, Cadê? Opa, opa, aqui o Moshops, escalador ele é, hein? Eu vou deixar o track lá por enquanto, isso, Moshops vem, Só pra confirmar que eu acho que eu fiz a volta, Eu tava lá, e eu fiz a volta, eu vim pra aqui, Vamos só fazer essa confirmação de informação aí, Olha, inclusive eu vi outro Moshops, E esse Moshops aqui? É a melhor diabetes gigante? Ó, eu acho que é isso mesmo, eu vi esse, eu acho que eu vi esse Bronto, Lá... Foi pra 12, tá, mas ele foi pra 42 o nível, caramba! Ó, o Raptor ganhou mais um nível, Vou colocar mais dano! Olha o negócio de jacarezão aí, ó, sai, sai! Não! Passivo, 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 vem pra cá, 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 ó... Caramba, quase matou! Caramba! Caramba, ou você é muito bruto, ou o cara ali é muito fraco! É isso mesmo, é isso mesmo, eu fiz dar a volta lá, fiz dar a volta pra um pato lá, eu acho que eu vou domar esse jacaré, eu acho que eu vou domar esse jacaré, e agora? Não morra! Nível... Nível 4, galera... Nível 4, velho... Nível 4... Vai virar carne... Coricard, Coricard! E aí, olha aqui... Vamos lá, então? Vamos lá. É um visual Acho que se eu descer dele e for correr, ele é melhor. É isso mesmo. Foi melhor estratégia. Foi melhor estratégia. Caramba, velho. Caramba, ainda tá vindo. Quase que morreu. Quase que morreu. Corre, corre, corre. Caiu um, o outro bugou. Caiu o outro. Quase 15, vida. 15. Come, filho. Come. Calma. Vai comendo aí. Vai comendo aí. Tomou, galera. Tomou, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora aqui, nosso... Boa. É, assim, 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 assim. Bora, 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 bora. Agora a gente tem um bando. Mais um pouquinho de cor aqui. Agora eu acho que esse aí não seja o problema. Cara, quase perdemos o nosso Raptor principal. Inclusive, de todos que a gente tomou, ele é o mais bonito mesmo. E agora, ele é um Alpha, nosso bando. Ou seja, tem que upar bastante ele. Ah, acabou a estamina. Eu pensei que ele tinha ficado pesado do nada. Vamos lá, estamos chegando. Cara, agora não tem pra não correr, não. Tem que fazer um Cuxo. Cara, pena que arrependa o nosso Moshops, velho. A pena que a gente perde o nosso Moshops. Vamos tacar essa fibra aqui. Esse couro aqui também. Pedra. Caramba, fecha essa tua. Você não vai morrer, não, meu amigo. Você não vai morrer, não. Merece até um nome. Qual seria um nome bom pra ele, galera? A dele é a gente cata. Já taca pra cá. O ruim é isso, né? São tentativas. Falta cor... 300 couros precisa mais. E mais fibra. Por enquanto vai ficar a cela azul mesmo. Cara, tu precisa de mais estamina. Tem uma estamina aí. Tem uma tosela. Dá couro. Esse aqui. Ó, o couro a gente tem. Só que por isso que a gente foi atrás do Moshops. Pra conseguir fibra. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai deixar esses bichos aí. E vai buscar o nosso trike. Vamos fazer uma cela de trike que a gente já vai vir farmando com ele. Olha, a gente pôr mais três níveis. E vamos abrir aqui. Porque tem nossos recursos. E se precisar... Trike. Couro. Fibra. Madeira. Ah, na verdade eu tenho tudo aqui, eu acredito. Madeira. Fibra. Couro. Agora a gente vem aqui. Esquisou pelo trike. Aqui, cela de trike. Boa, galera. Vamos lá buscar o nosso trike. Pode ser um castor? Isso aqui é um castor? É, galera. Vamos ter um castor. Olha nessa flash. Só tem mais uma flash. Porque a gente perdeu uma. Lá. Que nível tu és? Que nível tu és, castores? Que nível é, castor? Calma, calma. Só que agora eu tenho passivo. Castorzinho. Você aceita. Não tomou? Não? Sério? Caramba, que topor é esse? Caramba, o bicho é rápido. Tu vai me esquecer não? Vai não, né? Ah, ele tá correndo agora. Agora ele tá correndo. Caramba, um porrete, um porrete. Faz um porrete. Eita, não. Pera. Ah, tô perdido. Porrete, 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 porrete. Ih, saiu daqui. Foi embora. Galera, deixa esse castor rodando aí. A gente tá lá buscar o trike. A gente fez já a cela do trike. Já. Deixa isso aqui. Deixa essa carne torrando aqui também. Deixa eu ir fazendo mais alguma coisa aqui. Cara, tem um aqui que tem. Cara, cara, quebrou. Ai, é bem que essa piche não entra aqui. Tá. Vamos lá. Não. Aqui. Faz dezessete dessa. Tu vai cair, castor. Ah, tu vai cair. Depois dessa, tu vai cair. Toma mais uma. Cadê o castor? Caiu? Caiu nada. Cadê ele? Vem, castor. Vem, castor. Não é o buzão? Cara, eu fui pra ali. Como é que eu dormi um... Ah, não. Eu fui assim. Ah, tá. Caralho, é do cachorro. Cara, veio aqui. Quebrou a minha bancada. Olha ele aí. Toma. Boa. Caiu. Caramba, demorou, mas caiu. Caramba. Ó, doze. Ah, vamos lá. Cara, não sei o que é que tu come. Come fruta? Não sei. Não sei, galera. O que é que ele come? Ué. Ah, quebrou, né? Consigo fazer outra fogueira aqui. Consigo. Aqui é upgrade. Não, vou precisar do metal. Caraca, o metal, velho. Tá, vamos lá. Coloca isso aqui. Vamos ver isso aqui. Coloca madeira. Tira isso aqui. Acende. Vem aqui. Já pega isso, isso e isso. Não. Já... Taca isso. Isso. E é fruta? É frutas, é frutas. Para. Não tem mais frutas aí. Tem, não está. Tem major barry pra caramba aí. Toma. Vai com esses major barry aí. Agora eu vou buscar meu track. Depois que eu voltar do track. Que tiver tomado aquele castor ali. Agora a gente vai dar um upgrade aqui na nossa vilazinha. E aí 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 e a traiquezão realmente teu peso tomou a cela e já tira isso aqui da mão e bora e o bom do traique é isso aqui ó a gente tem um turbozinho aí toma o que é isso que tá me batendo era maluco tanto que farmou e aí o estrogão galera estrogão sem querer bater no trodão é isso e acabou o cara que o traique já foi né peso dele aqui já foi aqui vem tem um nívelzinho para upar peguei 200 narcóticos já cara então já vi que tem confusão opa opa traique vai ter outra nota de explorador aqui ó bem aqui no cantinho lembrei galera o nome é nota de explorador nota de explorador e caramba vai ter um cerato aqui tô acreditando não tá calma 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 devagar ó por enquanto eu não quero madeira deixa pra gente farmar quando a gente tiver lá na verdade joga tudo deixa pra gente farmar quando a gente tiver lá pega a nota cara tá bem aqui vamos embora só vamo só vamo só vamo independente irmão vamo 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 seja lá em quem que é que a gente esteja batendo mais 17 aumenta mais já vira aumenta mais peso é deus de novo mais 6 níveis aumenta mais estamina já joga isso aqui fora só vai embora só vai embora traique só vai embora traique tô vendo a praia já traique sai da frente sai da frente sai da frente sai da frente que lá vem o boi sai da frente sai da frente sai da frente ali 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 essa base é ali uu 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 o peso por enquanto tá ótimo pronto acho que mais um boost a gente deve tá chegando lá nossa traiquezinho tá aqui eu quero isso aqui traique vai se recuperando aí ele não quebrou isso aqui o cachorro o cachorro não domou gente o cachorro não domou ele levantou muito rápido vamos resolver isso agora vamos resolver isso agora mais 106 narcóticos já pega esse 7 aqui já vem aqui e já faz 7 flashes dessa tem umas flechas tá aqui ó desci bem a tua cara castor 1 2 errei duas eu sei que não cai então vamos dar logo outra pra garantir subir quantos níveis mais 8 níveis caramba tudo em vida o cachorro vai muito rápido tá vamos dar mais Major Barry aí toma vamos dar uns narcóticos vamos dar 14 narcóticos e vamos ficar de olho aqui agora vamos cuidar disso aqui e eu já upei de novo e tomo mais fortuna ela desce muito rápido isso acho que agora a gente tava com fome porque eu já upei de novo mas caraca para 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 alerta desativar por favor tá incomodando já cara cara já passei de nível de novo então porque a gente tá ligada para conseguir correr mais cara e tu e tu e tu ou pô mas não dá uma G6 que joga pra cá também vai pô come outra ó dá mais 500 já já tô soltando aqui sem parar então tô aqui nível 63 caramba já consigo fazer a cela já consigo fazer a cela do cachorro cachorro gigante ah vou precisar de metal tá próximo passo vai ser bancada de ferreiro ah já entendi porque ele demorou muito a comer tomar um narcótico acho que não vai ser o suficiente um ou dois tá subindo é ele não tava com fome demorou muito pra ele comer tudo ok aqui show a gente joga isso pra cá e vamos ver o que é que eu preciso é um metal uma madeira e couro couro tá feito agora sim a gente vai ter progresso porque agora eu vou conseguir pegar bastante metal tomou 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 cachorro tomou tomou uh uh pra não querer vim e é isso tá calma lá mesa de ferreiro agora a gente vem aqui castor a gente vai precisar de metal cimento cimento não lembro como é que faz mas mas aí agora tá de pilão vamos ver invento a pedra e quitina queratina show acho que eu tenho não muito aqui ainda mais tenho tem cinco aqui pedra tenho pedra fácil de conseguir tá vamos conseguir o primeiro metal tudo tem quanto de peso strike 878 tu para quinhentos 600 não sei se não tem nada né cara vou dar só uma farmadinha ali coloca aqui do outro lado não já sei já sei já sei vou fazer isso aí pra dar essa explorada agora não vamos fazer construção tchau 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 entrar para ele tá morrendo por algum motivo que eu não sei qual é deixei largui ele lá para ele me seguir ele vem me seguindo até aqui não viu porque ele tá morrendo mais umas frutinhas aqui pra ele inventarem eu refiz aqui nossa upgrade station e vamos fazer o que a gente estava se programando para fazer fazer um barco já vamos fazer esse barco aqui já vamos fazer também com as estruturas não pode faltando fibra é nosso realmente nós precisamos de um mostra o quanto antes fibra está sendo muito é problemático a gente conseguiu jogar um pouquinho de olha aqui não posso até fazer isso aqui mas vai faltar fibra vou dar uma carta de fibra só para gente completar o que está precisando ali coloquei os metais para derreter deixa eu ver se eu já consigo fazer o nosso a nossa força para resolver esse problema da fibra vamos lá 31 metais tem uma carta de enquanto estava armando a noite aí vamos jogar esse metal para cá a foi se a gente vai precisar o metal já tem madeira e coro madeira tem um pouquinho aqui é o suficiente é e o couro já estava aqui comigo então pronto já vamos fazer a nossa força vinha aqui acabar com esse problema de estar pegando frutas necessárias que a gente aqui nossos bichos vamos colocar nossa força aqui no trabalho 4 e vamos catar essas fibras aí galera catar essas fibras olha agora sim a gente consegue pegar bastante das fibras tá não vamos precisar mas a gente está correndo atrás de um moshps claro se aparecer um gente cá deixa ele coletando automaticamente aqui depois que a gente se conversa ele aqui com nossos portões está certo no caso os muros 2 mil fibras 2 mil fibras tá bom acho que dá para começar a fazer construções aqui então vamos lá o look o pre é porque não dá para passar não então vamos passar por aqui para esses estão muito próximos aqui espetáculo tá dando muito sopa aqui vamos lá tá com a fibra aqui então agora sim a gente consegue ir nas estruturas e agora sim a gente consegue tá fazendo uma duas áreas de pegar mais um pouquinho de fibra que essa aqui é bem grande já vai ocupar bastante espaço fibra de verdade e a gente não tem esse problema de estar pegando fruta necessário até porque quando a gente precisar de fruta a gente vai ali com o trike dar uma chifrada e já vai pegar fruta o suficiente então vamos lá corre 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 opa trabalhando aqui corre 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 e toca fibra aqui toquei o cliente ali por algum motivo são estruturas vamos fazer isso aqui também é portas a que eu fiz galera foi essa aqui então não é essa então o que eu tenho que fazer essa vou fazer duas duas três vamos fazer aqui não pode agora acabou a madeira ela catei madeira para caramba e já acabou espero que eu não fique pesado não não fica aí então vamos começar a posicionar todas essas estruturas aqui agora só dá uma limpadinha na área aqui então bora lá a gente vai colocar primeiro barco vamos colocar primeiro o barco acho que eu vou precisar tá aqui próximo à água vamos tá colocando o nosso barquinho aqui eu espero que ele não seja atacado olha lá barquinho já tá aqui vamos a fazer só a volta nele é isso eu vou deixar ele aqui bem no meio para não ficar tão no raso também olha lá não tá encostando tá encostando um pouquinho aqui mas não tem problema então vamos voltar aqui para terra nossa primeira estrutura é o nosso barquinho tá certo então vamos colocar essa casinha aqui eu vou colocar essa casinha aqui opa e eu acho que eu fiz besteira não ninguém escutou não vou colocar essa casinha aqui próximo à água porque aí a gente pode fazer usar ela como nossa doca ou seja por aqui ai eu chamei a não chamei então traque fica aí fica protegendo a casinha aí então já tá meio ferido né vamos procurar onde é a entrada dessa casa dessa casa aqui acho que aqui na frente ou não é aqui na lateral e onde é que é a entrada dessa casa aqui está errada então eu tô vendo que tem uma entrada lá em cima vamos recolher acho que não ficou numa boa posição então não vamos colocar essa casa aqui eu espero que dê para entrar nessa casa senão vai ficar só de enfeite ó dá pra acessar aqui também a gente vai vir aqui na letra K ah aqui eu já tô vendo que tem a entradinha né cara eu acho que eu vou vir só um pouquinho para o lado por conta do trike isso a gente coloca essa casa assim assim boa a gente consegue colocar piso aqui dentro dessa casa também depois a gente vai vir colocando o piso para nivelar aqui tá certo a gente vem deixa estruturas que vão ser relacionadas à parte aquática aqui nessa casa top vamos colocar na sua próxima estrutura então agora essa aqui é grande essa aqui é grande essa aqui quem lembra do início do canal a gente usou muito dessa casa aqui então vamos colocar ela num ponto mais alto aqui acho que aqui tá bom quando essa tartaruga tá vindo vamos ver se eu consigo olha olha ela tá ao contrário eu tô colocando ela pra trás então a gente tem que não tá certo aqui mesmo a gente vem até aqui a gente vai limpar essas árvores essas estruturas é depois tá certo a gente vai rodar ela inteira pra cá a gente vai fazer assim vamos ver se ficou bom olha aqui na frente eu já vi que ficou opa esqueci de sair da visão e vamos lá nossa subida essa casa aqui tem história galera essa aqui tem olha lá temos aqui essa é uma casa que a gente tem essa lateral aqui a gente pode tá iluminando bem tem um primeiro andar também tá então a gente tem mais algumas coisinhas pra colocar inclusive as portas eu tô colocando isso aqui mas não tô colocando porta né então vamos colocar vamos ver se eu acertei a porta agora exatamente acertei a porta agora galera ó agora a gente tem porta aqui na casa então vamos dar um pulinho lá vamos colocar a porta também na casa que dá que tá de frente pro nosso rio pra gente não encontrar nada desnecessário quando a gente tiver vindo pra cá a gente não tem nenhuma surpresa ok tá fechado também e vamos fechar a nossa casa né a gente não pode esquecer de fechar a nossa casa principal também onde tá o Rex ou seja vamos dar mais segurança ainda pro Rex tá e também não essa porta é Rex não foi dessa vez então não não vamos deixar ele aqui desamparado tem que ele tá com bastante proteção aí e essa casinha aqui galera eu acho que realmente não vai ó eu tô vendo a entrada ali ali do outro lado posso ser que eu esteja enganado não é totalmente tô enganado mesmo galera ó olhando assim a esquemática dela realmente ela não tem entrada que eu pensei que seria a entrada mas não é a entrada dela mesmo é só nessa parte aqui em cima então como a entrada dela é só nessa parte de cima só vai ser acessível quando a gente tiver criaturas voadoras tipo aquele piteirinho que tá ali dando sopa há um bom tempo então vamos escolher um canto pra gente colocar essa casa mas vamos provar esse lado daqui um pouquinho a gente vem aqui a gente vai selecionar aqui a gente vai só dar uma verificada isso com a veladinha virada pra cá é exatamente aqui boa galera pronto começou a tomar forma a nossa vilazinha tá nossa vilazinha viken nós vamos fazer os itens também eu sei que como a gente fazer skins tanto para o capacete tanto para algumas ferramentas tá certo então galera olha o vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado gente tomou bastante coisa inclusive tá aqui nosso exército de raptors tá certo temos um castorzinho agora que vai nos ajudar na hora de farmar tem o nosso par aqui também temos o nosso track que tá lá embaixo protegendo o nosso bar e a nossa casa da nossa casa do rio e é isso galera vamos lá vamos chegar aqui pertinho de vocês aqui pra gente finalizar esse videozinho e eu acho que eu fiz besteira de novo opa fica parada aí para vamos se aproximar o rex não veio eu tô apertando algumas acho que alguns estão ignorando as sovios em grupo então galera estamos aí agradeço a vocês que assistiram até aqui tá certo espero vocês no próximo episódio deixe um like não esqueça de comentar compartilhar com o amiguinho para a gente crescer cada vez mais tá estamos voltando aí com o canal então tá bem complicadinho agora não começar as visualizações mas a gente sabe que com o tempo isso aí vai estar normalizando de novo tá então valeu agradeço e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau